Olá, garantir a produção de alimentos e o fornecimento de água a pequenas propriedades rurais que sofrem com a seca, essas são metas da Codevasf, a companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba. Com a ajuda financeira do BNDES, estão sendo construídas barragens subterrâneas e fornecidos kits de irrigação para municípios do semiárido. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Elton Silva Cruz, coordenador-geral do programa Água para Todos na Codevasf. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, Carla, a gente está à disposição. Bom, produzir alimentos sem água é impossível, né? A gente pode afirmar que os agricultores familiares, enfim, os pequenos agricultores são os mais prejudicados pela estiagem? Sim, em toda condição que você tenha de enfermidade ou qualquer adversidade que você tenha no mundo, aquelas pessoas que têm menos condições ou que estão menos atrativos a ter algum vínculo, né, de poder extrair algum fruto, seja ele da terra, seja ele cultural, qualquer ênfase que possa dar, é sempre o mais prejudicado, né? Então, o pequeno agricultor, ele vive na sua essência, no campo, principalmente na região semiárida, do cultivo, né, daquele pequeno cultivo de sobrevivência propriamente. Então, na hora que você tem uma longa estiagem, como é o caso que está acontecendo, né, estamos indo hoje para o terceiro ano consecutivo. E a pior dos últimos 50 anos, né? E hoje já vai ser, se concretizar esse ano, vai ser a pior, então, da história. Então, já é um fato já bastante relevante. E quando você tem associado isso à condição de você tirar do agricultor essa condição de sobrevivência, do pequeno é muito pior. Então, esse mecanismo que o governo federal está criando é justamente para beneficiar e tentar minimizar o impacto da seca, principalmente na pequena agricultura. Qual é o recurso disponível aí pelo BNDES? Ao todo são cerca de 82 milhões, né? Metade desse recurso é do BNDES e metade do outro recurso e é do Ministério da Integração Nacional. E aí, eles vão ser aplicados para a construção de barragens subterrâneas, esses kits de irrigação. Eu queria que você explicasse o que é uma barragem subterrânea. Perfeito. É bom a gente enfatizar porque a presidenta sempre fala, e é importante isso, não adianta você só ter água de bebê, chamada primeira água. Você tem necessidade de você ter a segunda água, a chamada água produtiva. Então, esse investimento do BNDES, juntamente com o Ministério da Integração Nacional, visa efetivamente a dar um suporte à parte produtiva. E são três frentes importantes, né? Que é a barragem subterrânea, a fornecimento de kits de irrigação e a construção de biofábrica. A primeira, barragem subterrânea. O que vem a ser uma barragem subterrânea? Nada mais do que um corte na seção do riacho que você tenha, seja um curso de rio, na grande sua maioria, intermitente, ou seja, aqui ela não tem água o ano todo, ela tem um tempo de chuva, ela vai ter uma acumulação de água, mas quando passa aquele período chuvoso, ela seca também. Mas acumula no seu subsolo, na parte, nas camadas mais inferiores, alguma umidade que serve para a produção. Então, a barragem subterrânea vem para cessar isso aí, você hiperminabiliza ela com algum material, nesse caso que a gente está fazendo, colonas plásticas, onde você vai reter a água naquele período que estiver com a chuva, e quando estiver secada a questão do rio, do leite do rio da água, você vai ter uma umidade ali que você pode plantar em uma determinada área ali, de um hectare, ou dependendo da tua condição de solo e armazenamento também do teu riacho, você vai ter até áreas maiores, mas que você tenha condição de gerar, naquele período de seca mais severo, a condição do pequeno agricultor fazer o uso dela, da terra com a produção. E é possível instalar essa barragem subterrânea em qualquer região? É, o processo é simples, você precisa de fazer uma escavação no teu leite do rio. Então, você pode fazer em qualquer tipo de solo que a gente coloca, né? Mais tecnicamente, dando um solo mais agiloso, onde você não tem tanto pedra, mas é muito mais, as partículas são muito mais associadas, ou um solo propriamente também rochoso também. Claro, para poder fazer isso, você precisa mais de materiais e mais de mão de obras específicas. No caso, a gente está utilizando, o que a gente utiliza? A gente utiliza retas e escavadeiras para poder ajudar a fazer a concepção da barragem subterrânea, e essas retas e escavadeiras, através de um processo que foi institucionado justamente com o BNDES, Ministério da Integração Nacional e municípios presentes, para ser doadas também essas retas e escavadeiras, que depois servirão para outras finalidades. Outras finalidades, né? Ela tem um custo baixo? Como é que é isso? O custo é relativamente baixo para o nível de atendimento que ela propõe, que ela vai ser proporcionada. A gente estima hoje mais ou menos em torno de 20 mil reais, variando um pouco em acordo com a região e com os índices específicos de cada região, né? E de ser econômico. Bom, vamos falar dos kits de irrigação, né? O que faz parte aí desse kit? Esse kit de irrigação é interessante porque você visa, você tem uma fonte hídrica sustentável, seja ela um córrego, um riacho ou propriamente um poço, você tem que ter essa figura da fonte hídrica, onde você vai receber mangueiras, tubulações, condutos com micro gotejadores. Por que é um micro? Porque você aumenta a eficiência, você tem uma eficiência, desde o consumo d'água, recursos hídricos, você está fazendo com que a sua produção, a sua eficiência d'água, do uso d'água chegue até 90%, o que significa isso? De cada um litro de água que eu tire, 900 ml ele é aproveitado. Então, o solo ele aproveita isso. Então, é importante. Desde a parte efetivamente do uso do recurso hídrico, como também da produção, você aumenta muito a produção. Então, você vai ter um kit, você vai ter uma bomba, você vai ter um reservatório elevado, onde você vai ser bombeado, reservado isso e distribuído justamente na área. Essa área do kit de irrigação, ela pode variar de acordo em regiões, onde você está lá, de 500 metros quadrados até 2 hectares. Daí você vê, em uma área de 500 metros quadrados, a necessidade que é justamente para aquelas pequenas produções de pessoas que vivem ali mesmo para a sobrevivência. Então, é muito importante essa cultura e esse tipo de incentivo para a produção da segunda água, a água de produzir. Agora, os agricultores vão ter algum tipo de orientação para poder manusear, montar esse kit? Vai ter uma assistência técnica? Sim, perfeito. Não basta você apenas servir a pessoa do equipamento. A gente tem, como a Codevasse, uma empresa de desenvolvimento, a gente já trabalha isso há muito tempo, desde, vamos fazer 40 anos de existência, fora ainda a antiga Sul Vale e a companhia antes. Então, a gente já tem uma condição, a gente já tem a parceria também nos municípios, a parceria dos estados e da própria Codevasse, através das suas áreas produtivas que a gente tem regionalizado em cada uma da nossa superintendência, a explicação, o manejo correto desses equipamentos e acompanhamento efetivo para o agricultor, para ele poder extrair efetivamente a sua condição máxima, plena daquele kit. Agora, o que esse agricultor deve fazer para ter acesso a esse kit? Todos esses programas, esse cunho de ações da Biofábrica, que depois a gente vai falar mais um pouco, do kit de irrigação e da barra subterrânea, ela tem uma característica de estar no Plano Brasil Sem Miséria. E o que é que é a característica básica do plano? É atender as pessoas que estão realmente no Cade Único, aqueles que estão efetivamente a uma renda per capita de R$ 140,00, na região distribuída, principalmente na questão da região semiárida. E aí você tem toda a conjuntura de cadastramento dessas pessoas, validações dessas pessoas. A Codevasse promove hoje uma coisa que é muito importante na sua concepção, que é a questão da formação de comitê gestores municipais, onde você chama toda a sociedade, você convoca o município a integrar essa parte, o processo como um todo. E aí eles são parceiros também que nos ajudam e ajudam efetivamente, localmente, as pessoas a ter um desenvolvimento ou informação ou reparo de qualquer um desses equipamentos ou qualquer uma das estruturas que a gente monte efetivamente no município. E aí, adequando todas essas condições, efetivamente, você vai ver que esse programa é um programa com cunho social, efetivamente, onde você vai levar aquelas pessoas que mais estão precisando naquele momento. Bom, você falou na construção de uma biofábrica, né? Para que vai servir essa biofábrica? Essa biofábrica, é bom a gente botar um pouco no contexto do como surgiu essa questão do BNDES, surgiu da demanda estadual, de secretarias estaduais, através de seus secretários, dos seus governos, dos seus entes, para poder dizer o que é que realmente necessitaria para alavancar a questão produtiva. Seja ela barragem subterrânea, seja ela esquita irrigação e seja ela questão da biofábrica. Então, o Estado de Alagoas, ela propôs, já porque tem uma condição bastante forte disso, de formar uma biofábrica, além dos kits de irrigação também que é previsto lá, para você produzir as mudas. Que mudas? Típicas da região. A mandioca, o abacaxi, a palma, eles vão produzir, vão criar a fábrica para produzir essas mudas, essas sementes, para poder já incentivar, juntamente, em parceria, aos kits que vão ser instalados, eles doarem aos agricultores, para os agricultores ali, ter condição efetivamente, de toda com essas conjunturas todas, poder ter a sua sobrevivência. Nesses períodos, repito, de seca drástica que a gente está acontecendo, para poder conviver melhor com essa condição. A biofábrica vai ser implantada no município de Piranhas, no Estado de Alagoas. E já tem data para ficar pronta? A gente está em um processo, que a gente está no início do processo. Então, a perspectiva até, eu acho, de dezembro, pelo cronograma que está lá no plano de trabalho, a gente tem a conclusão dela. É importante a gente enfatizar que vão ser, depois de instalada essa fábrica, vai ter capacidade de produzir um milhão e meio de mudas, de sementes. É um número bastante representativo, que vai dar um suporte muito importante nessa parte semiada lá da Lagoana. Quantos municípios devem ser beneficiados por essas ações? Hoje, ao todo, vão ser 99 municípios, distribuídos em todas as superintendências, as áreas de atuação de Acodevas, que vai desde Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Piauí e Maranhão. Bom, Elton, paralelo a tudo isso, há o programa Água para Todos. Como é que funciona esse programa? O programa Água para Todos é até mesmo à frente do que a gente falou agora, que está inserido no Plano Brasil Sem Miséria. E ela tem a conotação de a gente levar também a água, chamada a primeira água, a água de beber, que é tão falada, é tão discutida, é tão importante nessa condição. E aí são três também mecanismos muito fortes que a gente trabalha nessa primeira água, que é as cisternas, a construção ou implantação de sistemas simplificados, quando você capta de uma fonte, no caso, um poço, e construções de pequenos barreiros, pequenas barragens, que a gente chama popularmente no Nordeste de barreiros. A primeira, são cisternas de 16 mil litros, também está sendo instalada em toda a área de atuação da Acodevasse. Estamos próximos, muito próximos, de chegar a um número muito forte, que são 100 mil cisternas instaladas. Isso significa, representa 500 mil pessoas atendidas, que é um grande número expressivo, associado também, depois de implantar todas as ações do BNDES, mais 500 mil também. A gente já está falando aí, hoje, de um milhão de pessoas. E a Acodevasse ainda tem a perspectiva, ainda, e ainda está contratada, já para esse ano, uma instalação de 85 mil cisternas. Então, a gente está falando de um número aí, muito forte, de um milhão e meio de pessoas contempladas nesse programa, só pela Acodevasse. E a água boa para beber, para cuidar das plantas e também dos animais? Essa água, a água das cisternas, é aquela água que você tem todo o preparo também. Da mesma forma, você tem a consolidação do comitê gestor, você tem um acompanhamento social muito forte, dizendo como é que tem que ser feito o uso, como é que tem que ser feito o descarte da primeira água nessas condições. E essa água é a água para você beber, para você cozinhar, fazer seu uso comum, individual. Já o sistema simplificado, ele te dá essa condição também, por ter uma fonte maior, mais abundante, de você. Além de fazer isso, você usar para outras diversidades, chamados usos múltiplos da água. E o barreiro, efetivamente, é para a dessinatação de animal, que é um grande problema também, quando dá seca, a questão da perda de criação, que a gente vê muito em noticiário, é muito noticiário a perda de gados, de ovinos, caprinos. Então, a gente tem essa preocupação e o programa vem justamente para dar uma frente a isso e evitar essa perda, minimizando esse impacto da perda. O que já mudou na vida das famílias que já tem a cisterna aí no quintal de casa? Mudou muito, Carla. É impressionante como você muda uma pequena ação que a gente chama de uma cisterna de 16 mil litros, mas não é pequena, ela é muito grande, é muito importante, porque só sabe, efetivamente, o que é não ter água com quem já passou isso. Eu, como nordestino, nunca passei por essa cidade, mas vivia muito isso, muito forte na região nordeste. Então, a gente vê, primeiro, alegria voltando às pessoas, pessoas que falam a questão de ter, o que é que você queria? Criança fala, ah, eu queria ter um sonho, que era ter água em casa e hoje você tem. Então, não só a questão de satisfação pessoal, mas você tem uma coisa que é muito mais importante ainda na cisterna, que é a melhoria da qualidade de vida. Porque ali você vai ter uma água propícia para você beber, você vai estar minimizando ali efetivamente os prejuízos que você teria com a saúde, com doenças. Há dados mundiais que formam que a cada um real no saneamento básico e abastecimento d'água é saneamento básico, você economiza sete em saúde. Então, o programa, além de ter esse alcance de levar o ego da pessoa e levar a autoestima daquela pessoa que muito necessita, ela também visa também a dar uma contribuição muito forte, importante à questão da saúde. Tá certo, Elton. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, Carlos. Estou sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações no site da Codevasf. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.